Mas, mas tá tipo shake É uma chamando no rádio, outra chamando no face E eu tô perdido, nem sei pra qual dou atenção Mas hoje é dia de presente, sei que as duas tão potente Pra uma tem shop, pra outra, marquei salão É tudo proibido e nenhuma sabe da outra Se uma descobrir, aí fode a porra toda Vou ficar ligado e rolê hoje tá embaçado Sabe, mete de naveira, vai estar bem acompanhado Porque é uma chamando no rádio, outra chamando no face E eu tô perdido, nem sei pra qual dou atenção Mas hoje é dia de presente, sei que as duas tão potente Pra uma tem shop, pra outra, marquei salão É tudo proibido e nenhuma sabe da outra Se uma descobrir, aí fode a porra toda Vou ficar ligado e rolê hoje tá embaçado Suavemente de naveira, vai estar bem acompanhado Vai estar bem acompanhado Eu já decidi, é isso que o bonde quer É, 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 tipo shake É uma chamando no rádio, outra chamando no face E eu tô perdido, nem sei pra qual dou atenção Mas hoje é dia de presente, sei que as duas tão potente Pra uma tem shop, pra outra, marquei salão É tudo proibido e nenhuma sabe da outra Se uma descobrir, aí fode a porra toda Vou ficar ligado e rolê hoje tá embaçado Suavemente de naveira, vai estar bem acompanhado Porque uma chamando no rádio, outra chamando no face E eu tô perdido, nem sei pra qual dou atenção Hoje é dia de presente, sei que as duas tão potente Pra uma tem shop, pra outra, marquei salão É tudo proibido e nenhuma sabe da outra Se uma descobrir, aí fode a porra toda Vou ficar ligado e rolê hoje tá embaçado Suavemente de naveira, vai estar bem acompanhado Vai estar bem acompanhado Eu já decidi, é isso que o bonde quer Tipo shake no bagulho, homem de duas mulher Eu já decidi, é isso que o bonde quer Tipo shake no bagulho, homem de duas mulher Tipo shake Quem viu o nosso sofrimento sabe como é Sempre sonhando, imaginando e só andando a pé E hoje eu posso agradecer e dizer pra vocês Que nunca mais quero voltar a sonhar outra vez Sonhando e imaginando nessa eu vou alegre Igual você me imaginei andar de citroën Agora eu parei de sonhar e fiquei à vontade Obrigado 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 Obrigado